Abertura Não sei Vivo um poema cantado E um fato que eu inventei A falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar-me Chorai, chorai Poetas do meu país Trompos da mesma raiz Da vida que nos juntou E se vocês Não estivessem A meu lado Então Não havia fado Nem fadista Esforçou E esta voz Tão doida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura Pusso dizer Pusso dizer Mas bendita Essa loucura De cantar e de sofrer Por que o homem Chorai 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 Poetas do meu país Chorai 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 Então não é levado, nem rodista és o que eu sou. E se você não estivesse a meu lado, então não é levado, nem rodista és o que eu sou.